Graciane Barbosa sempre dá o que falar quando posta o seu corpo trincado, malhado, praticamente esculpido nas redes sociais e dessa vez não foi diferente. Compartilha esse vídeo, curte, já se inscreve aqui na TV Fuxico e agora que você fez isso, a gente vai contar todo esse babado pra vocês. Roda a vinheta! Gra, oficial, Luíde, vulgo, rainha do casal Tudão, postou uma foto que eu falei Oh my God, passada assim, porque o corpo da Graciane, ele tá ficando uma coisa assim eu não consigo nem descrever, é praticamente corpo de fisiculturista mesmo. E aí ela, sempre muito dona de si, muito confiante, né, a autoestima lá, ó Nas alturas postou uma foto de biquíni, que deu pra ver, né, as curvas, os músculos todos e veio uma pessoa ali, um seguidor e comentou Você já pode parar de malhar, né, já tá linda assim, querendo dizer Tá bom, chega. Mais um pouco passa. Mais um pouco já não fica tão legal. Aí ela olhou e falou Ô fofinho, seguinte, não malho pra ficar bonita não Eu malho porque é o meu estilo de vida Foi uma opção, uma escolha que eu fiz E aí o cara perdeu a chance de ficar quieto, né Porque por mais que não tenha sido algo muito ofensivo A Gra defende muito esse estilo de vida dela À base de frango, muito frango e muito ovo e muita batata doce Que é o que ela curte fazer E o importante é a gente fazer o que quiser da nossa vida E respeitar as diferenças e o povo também Porque internet, o povo acha que é uma terra de ninguém Mas tem gente que responde, acho legal quando os famosos respondem Por mais que eles estejam expostos ali, né, pro lado bom e pro lado ruim Eles podem responder também e responderam, né E tem o fato dela trabalhar com o corpo Sim, ela trabalha com suplemento Com várias marcas Ela trabalha com isso na rede social, entendeu Então é o estilo dela O estilo de vida é o ganha-pão dela também Ela tem que manter aí um padrão Porque tem muitos contratos e tal E ela curte E a gente agora, vem a questão Que não quer calar Vocês gostam? Vocês acham que tá bonito? Vocês curtem esse estilo de vida fitness? Comenta aqui, ó Já comenta aqui Compartilha esse vídeo Curte esse vídeo Fica aqui com a gente Todo dia tem coisa nova Material novo Tem muita treta nova Já fica aqui com a gente Que vocês não vão se arrepender E a gente se vê no próximo vídeo Tchau